O Vanderlei é diferente, é um cara que quando eu era auxiliar eu já admirava, queria, não tive a oportunidade de trabalhar com ele e hoje acabo enfrentando ele pela segunda vez, conseguindo uma vitória. De falar que não é diferente, sim, porque é um pentacampeão brasileiro, seleção brasileira, foi treinador do Real Madrid, sabe o que é isso? É muita coisa, você jogar contra um treinador desse e você conseguir uma vitória é algo especial, sim. Eu fico feliz, fico feliz pela grandeza que o Vanderlei representa para o futebol.